Os sete candidatos à nomeação da direita francesa para a candidatura presidencial enfrentaram-se esta noite no primeiro de três debates, com vista às primárias do fim de novembro. Um debate onde Nicolas Sarkozy, chefe de Estado entre 2007 e 2012, foi atacado por vários ex-ministros e aliados partidários, nomeadamente a respeito dos problemas com a justiça. O ex-presidente preferiu atacar o mandato do atual chefe de Estado socialista François Hollande, dizendo que o país não enfrenta desafios tão grandes desde 1945, como o impacto da migração ou desemprego maciço, e frisando a necessidade de uma alternativa forte, dinâmica, imediata e concreta. A primeira sondagem pós-debate concedeu a vitória ao ex-primeiro-ministro Alain Juppé, que era já o favorito antes do encontro. Durante a intervenção, Juppé, com um discurso mais moderado, defendeu a diversidade, dizendo que os franceses não têm todos a mesma religião, corte-pelo ou raízes. É preciso respeitar essa diversidade com duas condições, que não separa as pessoas e que fortaleça os pontos em comum. Para além das desavenças com a justiça e a imigração, os impostos, o burquini e a identidade nacional foram outros dos temas em debate. As primárias com vista às presidenciais de 2017 têm lugar a 20 e 27 de novembro.